Música Renata é meu amor, é em segundo lugar No canto estela, pausa, estou a escutar 7 minutos é vida, enigma e amor Se você gostar de rap, de anime, me mostre seu calor Eu não sou o Taku, aprecio dizer em chinês Sou o Deku, Baku, Gol e eu mando pra você Eu sou o Naruto, você é o Sasuke Você é o Sasuke Eu sou o Naruto, você é o Sasuke Eu sou o Naruto, você é o Sasuke Você é o Sasuke, eu sou o Naruto Eu sou o Naruto Você é o Sasuke, você é o Sasuke Eu sou o Naruto Eu sou o Naruto